Eu vi na live da tira você lá de gudinho de branco lá, no tênis. Tá com o botão de gudinho, a gente ninguém viu. Se você estivesse fugindo de alguém, você tava fulgando. Tá com a vida da hora. E aí? Nosso monstrão. Pedindo aí, família. Que dá. Tô junto. É os homens aqui, rapaziada. Estrogonofe hoje, estrogonofe amanhã, estrogonofe sempre. Rapaz. Opa, tá aí na pista. Tropa de Jesus Cristo. Mateus Alves, porra. Espece nosso monstrão. Só quer saber de um violão. E aí, galera, beleza? Só quer saber de um violão.